Agora é Porto Alegre, agora é Manuela. Manu! Nosso primeiro programa é dedicado a ela. Ela é guerreira, não aceita as injustiças. Sua história é de luta e de amor. Chora quando falta água e quando tem água demais. Como toda mãe, fica feliz com as crianças na escola. Quer ver as pessoas trabalhando, com saúde e segurança. Curte o frio e o calor. Adora samba, mas tem uma paixão pelo rock. É alegre, mas nos últimos 10 anos ficou um pouco triste. Sofreu, mas cresceu e aprendeu que... Se seguirmos sempre pelos mesmos caminhos, nós chegaremos nos mesmos lugares. Por isso, agora quer seguir um caminho novo. Sabe de quem a gente está falando, né? De Porto Alegre. Foi aqui que nasci, é aqui que vivo e tive meu primeiro mandato, em 2004. Nesses 16 anos, sempre estive ao lado das pessoas que mais precisam. E estou determinada a fazer de Porto Alegre uma cidade com mais justiça e igualdade. Esse é o nosso compromisso. Vem com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL